Começou a 12ª edição do Show de Prêmios Chibata. Já está participando? São mais de 1 milhão em prêmios para realizar seu sonho. Para participar é fácil. Comprou, cadastrou e concorreu. Confira em nossas lojas as ofertas incríveis que preparamos para você. Acesse chibata.com.br e saiba mais. Show de Prêmios Chibata Supermercados. É de família para família. Show de Prêmios Chibata.